Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galera! Por aqui eu, o professor Marcos Ennis, o Monstrão da Química, com mais uma dica Enem pra você. Na dica de hoje eu vou falar sobre sais. Sal é o seguinte, gente. Sal é todo composto formado por uma reação chamada reação de neutralização. Reação essa que é entre um ácido e uma base. Você já conhece essa reação, não conhece? Quando você tem um ácido com uma base, você forma sal mais água. Se não conhece, tá ficando ligado agora aqui. Então você pega o ânion do ácido, o cátion da base e aí você forma o sal. Tranquilo? Beleza. Agora, quando você tem uma reação de um monoácido com uma monobase, é tranquilo de você prever o produto. Você tem aqui, por exemplo, a reação clássica. HCl mais NaOH, formando NaCl mais água. Vai rolar uma reação que, de acordo com o mecanismo das reações inorgânicas, é classificada como reação de dupla troca. Por quê? Porque o ânion do ácido vai se acoplar aqui com o cátion na base, formando o sal. Beleza? Enquanto o ânion da base se junta com o cátion do ácido, formando a molécula de água. Tranquilo? H- com H+, água. Beleza. Mas quando você tem uma reação desse tipo, é tranquilo de prever qual vai ser o produto. Agora, quando você tem uma reação que é um pouco mais cascuda, tipo essa aqui, ó, ácido sulfúrico, H2SO4. Deixa eu dar uma reforça aqui nesse S, beleza. H2SO4 mais hidróxido de alumínio. Qual vai ser o produto? Então, quando a gente tem essas reações um pouco mais elaboradas, eu tenho um macete aqui pra você, ó. Se liga. Se liga nesse visualizante. Isso aqui é só um recurso didático pra facilitar a sua compreensão. Se liga. Eu vou pegar o seguinte, ó. Quando eu tenho aqui H3PO4, esse primeiro exemplo, H3PO4 mais KOH, o que eu vou fazer? O H3PO4, ele tem, ó, três hidrogênios. Eu desenhei esses três hidrogênios aqui, ó. O fosfato ligado a três hidrogênios. O hidróxido de potássio tem uma hidroxila só. A tendência geral é que essas reações de neutralização sejam reações de neutralização total. Ou seja, não vai sobrar H+, e nem vai sobrar OH-. Beleza. Então, eu preciso de mais dois grupos aqui desse KOH pra poder neutralizar os três hidrogênios ácidos. Por quê? Eu tenho aqui o primeiro H com o primeiro OH. Quando o H do ácido se junta com o OH da base, a gente forma o que aqui? Uma molécula de água. Beleza? Então, eu vou precisar de mais duas hidroxilas aqui pra poder neutralizar esses outros dois H+. Então, eu coloco mais um KOH aqui e outro KOH aqui. Ah! Agora sim, ó. Consegui neutralizar geral aqui. Ó. Daqui pra cá neutralizei. Daqui pra cá, pá. Neutralizei também. Fala aí. Difícil? Quantas moléculas de água você formou? Olha só. Além de saber quantas moléculas de água, eu já sei. Quantos mols do ácido eu utilizei? Quantos mols da base? E qual é a fórmula do sal formado? Olha que coisa linda, hein? Olha que coisa maravilhosa. Não pisca, hein? Olha pra cá. Bom, primeiro. Tira essa interrogação aqui. São três moléculas de água. Então, eu já coloco aqui, ó. Mais três de H2O. Beleza? Agora, qual é a fórmula do sal produzido? Galerinha, se liga. Quantos potássios você tem? Um, dois, três. O arranjo do sal é primeiro o cátion na fórmula e depois o ânion. Então, são três potássios. H3. Quantos fosfatos eu usei aqui, ó? Só tenho um fosfato pro sal. K3, PO4. Caraca, saiu prontinho a fórmula do sal. Olha só. O que sobrou aqui da base e o que sobrou do ácido são pro sal. Ah, Marquinhos, e os coeficientes estequiométricos? Ha! Eu achei que ia deixar ponto sem nó, rapaz. Olha pra cá. Aqui, quantos H3PO4 você usou? Um só. Então, H3PO4, o coeficiente estequiométrico já tá aqui. É um. Agora, KOH, quantos eu usei? Um, dois, três. Usei três KOH. Então, eu coloco um três aqui na frente. Pronto. Tá balanceada a minha equação. Um para três, para um para três. Difícil. Vamos, por exemplo, um pouco mais casca grossa agora? Se liga. Ácido sulfúrico com hidróxido de alumínio. Se liga, hein? Eu tenho aqui, ó, o ácido sulfúrico com 2H+, o hidróxido de alumínio com três hidroxilas. Então, ó, quando rola a reação de neutralização aqui, quando rola essa neutralização, eu consigo neutralizar com um ácido sulfúrico apenas duas das três hidroxilas do hidróxido de alumínio. Puts, ficou faltando uma ali. Então, como eu quero reação de neutralização total, eu vou colocar outro ácido sulfúrico aqui, ó, SO4, um H para cá, um H para cá. Deixa eu botar esse H um pouquinho mais para cima e um H para cá. Beleza? Opa, vou neutralizar então. Ei, neutralizei aqui o outro hidróxido de alumínio. Caraca, mas ficou faltando um H do ácido. Então, vou ter que colocar outro hidróxido de alumínio. Caraca, monstro, é infinito isso? Não, não, fica tranquilo, tá acabando já. Ó, então eu vou colocar outro AL e OH3 aqui. Então, ó, tá lá. HO, o alumínio, duas hidroxilas, três hidroxilas. Beleza? Botei três e um hidróxido ali. Se liga, hein? Consegui neutralizar o ácido todo. Oba! Ah, mas ficou faltando duas hidroxilas da base. Não tem problema. Eu posso colocar mais uma molécula do ácido aqui e aí a neutralização vai estar completa. Então, vou colocar aqui, ó, SO4. Mais um, um H, dois Hs. Pronto. Fechei a neutralização. Aqui, ó. H com OH aqui. Pã, neutralizou aqui. Pã, pã. Neutralizou também. Filhão, olha que coisa maravilhosa. Quantas moléculas de água a gente formou? Cada retângulo desse aqui vermelho que eu desenhei é uma molécula de água formada na neutralização. Beleza? Então, quantas a gente formou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis moléculas de água. Então, eu já coloco lá nos produtos. Apaga isso aqui. Mais seis H2O. Aqui, ó. Mais seis moléculas. Deixa eu chegar um pouquinho mais pra cá. A água. Mais seis H2O. Beleza? Seis moléculas de água. Qual é a fórmula do sal produzido? Se liga que maravilha. Quantos alumínios a gente vai ter aqui, ó? Vou destacar em azul. Eu tenho um, dois alumínios. Então, AL, opa, dois. Beleza? Dois alumínios. Quantos sulfatos? Cara, olha que coisa maravilhosa. Um, dois, três sulfatos. Tá pronta a fórmula do sal. AL2. Abre o parêntese porque são três sulfatos. Abre o parêntese aqui. SO4. São três sulfatos. Coeficientes estequiométricos. O da água a gente já colocou aqui, ó. São seis moléculas de água. Tranquilo? Quantos do ácido você usou? Um H2SO4. Dois. Três H2SO4. Vem aqui, ó. Três H2SO4. Quantos do ALOH3 a gente usou? Dois do ALOH3. Vou botar aqui, ó. Dois mols de ALOH3. Pronto. Cara, olha que maravilha. Já saiu com todos os coeficientes. A equação já sai balanceada. E com a fórmula do produto formado. Beleza? Difícil. Então, cara, se liga que esse visualizando é o macete pra sal, hein? Agora você tira o seu print. Printou? Beleza? Pessoal, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui. Continue nos seguindo nas redes sociais. A minha pergunta é já se sua plataforma bioexplica. Lotado de exercício. Aula, mapa mental, podcast. Cara, tem um mundo de material pra você estudar com a gente. Não se esqueça também de me seguir no Instagram. Monstrão da Química. E também se inscrever no canal Química do Monstro. Por lá e aqui pelo Bioexplica, você fica por dentro de todas as novidades. E eu tenho certeza que trabalhando como eu faço, de coração, sempre com muita energia, com muita atitude positiva, cara. Eu tenho certeza de que a gente vai chegar juntos no seu objetivo. e de que eu vou te conseguir, vou conseguir te ajudar a realizar o seu sonho. Beleza? Um beijo grande no seu coração. Até a próxima. Valeu. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bioexplica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.